Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação da Braston com uma entrevista que a gente exibiu há algum tempo atrás com a Amanda Diniz, que é uma arquiteta e designer de interiores que produziu um espaço na Diferença Decor, que é um evento de decoração que aconteceu em Cascazel no final do ano passado. E é onde, nessa reportagem, a gente até está reprisando porque ela ilustra muito bem os produtos da Braston que eles trabalham com exclusividade aqui em toda a região. Depois nós temos Calçados Rosas com uma coleção maravilhosa de alto verão. Peças super coloridas, diferentes para quem está saindo de férias ou no clima de férias. Em seguida, Lucinha Silveira também com editorial mostrando uma coleção de noivas, da Nova Noiva, que ela trabalha com exclusividade, Cascavel, Foz e toda a região. E esse decílio aconteceu, que foi o último lançamento da Nova Noiva, com peças únicas. E nós temos uma entrevista também com a Lucinha para falar um pouquinho sobre isso. Via Vai também com promoção. Toda a loja já está com 50% de desconto. É isso mesmo. Vale a pena você conferir o nosso editorial, depois passar pela loja e pegar peças únicas e especiais de grandes marcas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, pela metade do preço. Complemento Casa, é uma loja que existe em Cascavel e ela é uma boutique para a sua casa. Eles possuem tudo, em termos de puxadores, maçanetas, enfim, tudo o que você precisa em termos de acabamento para a sua casa, a gente vai estar mostrando daqui a pouco nessa entrevista. Por quê? Porque na região toda só existe esta loja e fica em Cascavel. Por isso a gente está mostrando isso. De repente você está já indo para essa linha na sua casa e isso vai ilustrar e te ajudar. O que encerra o nosso programa é o destile da última coleção verão do Samuel Cisnark, que veio com vestidos longos, bonitos, coloridos e tecidos leves. Vale a pena você conferir isso para encerrar o nosso programa. Mas a gente começa com a Braston.